Música 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 Histórias não contadas Episódio O Atraso de Gandalf Música Shadowfax passava pelos campos como um raio na noite escura O manto cinzento de Gandalf esvoaçava sobre o dorso do majestoso cavalo Enquanto o mago se mantinha abaixado com os olhos semi-cerrados por conta do vento contrário Pelos seus cálculos era noite do dia 26 de setembro Já havia passado Izen no dia anterior e agora ele seguia veloz com Shadowfax pela terra parda usando a velha estrada do sul Se conseguissem manter essa velocidade ao amanhecer chegariam em Tharbad Espero que a ponte improvisada com as ruínas da cidade abandonada ainda esteja intacta sobre o Griságua Pensou Gandalf Depois de Tharbad já entrariam no caminho verde Então seria somente cavalgar a toda pressa até o Valsarn Mas tanto ele quanto Shadowfax precisariam de um descanso amanhã antes de seguir viagem Pararei perto do rio Teremos água capim para Shadowfax e carne seca para mim Mas não podemos nos demorar Estou atrasado demais Gandalf contava já o nono dia desde que fugira de Isengard sobre as asas de Gwaihir a grande águia das montanhas Ela o deixara em Edoras Mas no palácio de Medusel o mago não fora bem recebido O rei dos cavaleiros da marca Selden, filho de Sengel não lhe deu ouvidos quanto ao aviso da traição de Saruman e a iminente guerra vinda de Isengard De mim receberás apenas comida e um cavalo para saíres de minhas terras Disse o rei sem se levantar batendo com seu cajado no chão do salão Toma qualquer cavalo mas vai-te antes que o dia de amanhã envelheça O rei fizeram seu filho Theldred acompanhar o mago até o campo onde pastava uma grande manada de jovens cavalos garantindo assim que Gandalf não se demorasse em suas terras O jovem não tinha o coração adoecido como o de seu pai e lamentou sua cegueira Longa é a minha desconfiança em relação a Saruman e da mesma forma pensa meu primo Elmer Faremos o que pudermos sem desrespeitar a autoridade do rei meu pai És um bom filho Theldred e teu pai não ficará cego para sempre Hoje com a minha chegada e as notícias que comigo vieram a prisão em que o colocaram começou a rachar E se minha esperança não for vã logo a prisão irá ruir e teu pai será um homem livre Só espero que a liberdade não lhe venha tarde demais Como sempre falas em enigmas Gandalf mas guardarei essa esperança comigo Agora é teu dever escolher um cavalo e seguir viagem Assim ordena o rei da marca Um relincho veio do alto da colina e lá estava Shadowfax tão claro como a lua atrás dele no céu Gandalf não teve dúvidas e fez sua escolha Mas este é um dos mearas, mago Seu nome é Shadowfax e ele só permite que o rei de Rohan lhe monte pois é senhor dos cavalos como Théoden é senhor de homens Ele não se dobra a nenhum homem vivente Queres mesmo este cavalo? Quero Afirmou o mago e seguiu para o alto da colina Quando Shadowfax viu o mago se aproximando ele fugiu pelo campo parando num ponto distante à frente Eu lhe disse gritou Theldred de longe Gandalf apenas sorriu e acenou um adeus com uma das mãos para o jovem príncipe de Rohan Então desceu a colina andando na direção em que fora Shadowfax Foi somente no dia seguinte que o cavalo permitiu ao mago chegar mais perto mas ainda não lhe permitiu tocá-lo Gandalf então falou de sua necessidade e lhe pediu ajuda usando a língua antiga do povo do norte que seu ancestral entendia No entanto Shadowfax não mostrava sinais de ter entendido ou aceitado ajudar o mago Mais uma noite e um dia se passaram e quando as primeiras estrelas solitárias seguiam no fim do entardecer do terceiro dia Shadowfax dobrou uma de suas pernas dianteiras e balançou levemente a cabeça dizendo com isso que ajudaria o mago Assim Gandalf no dia 23 de setembro partiu de Rohan a toda velocidade enquanto Frodo se despedia de Bolsão e seguia pelo condado com Sam e Pippen rumo a Cricôncavo Depois de um breve descanso em Sarbat à beira do Griságua Gandalf e Shadowfax seguiram com ânimos renovados e grande velocidade pelo caminho verde perto da bifurcação onde se podia subir para o norte indo a Bri ou desviar para o oeste e seguir para o Valsarn Gandalf foi parado por dois caminheiros Abençoado sejas Gandalf exclamou com alegria um dos caminheiros Todos anseiam por notícias tuas o senhor Aragorn principalmente Creio que está em Bri mas terás que te desviar e encontrar outro caminho para lá chegar Então os caminheiros lhe contaram das terríveis novas sobre como os Nazgul atacaram o Val e agora vigiavam o caminho verde na região das colinas de Andras Quatro deles entraram na terra dos pequenos os outros vagueiam pela região Estão em busca de algo ou alguém Diante das novas Gandalf ansiava ainda mais chegar à bolsão e saber se Frodo havia partido como ele pedira na carta isso se a carta havia chegado às mãos do Hobbit O mago agradeceu aos caminheiros e saiu a toda pressa rumo ao Val Nunca vi um cavalo como esse e o mago nem está usando cela ou arreio disse espantado um dos caminheiros vendo-os já distantes E olhe para eles agora É como se o vento os estivesse levando Falou o outro caminheiro Era o dia 28 de setembro quando Gandalf atravessou o Valsar subindo pela estrada que cruzava o vale comprido Dois hobbits que empilhavam folhas numa carroça em meio a uma grande plantação da erva de fumo do condado olhavam o cavaleiro mais abaixo passando rapidamente Aquele não era o tal do mago que anda por aqui de vez em quando Falou um dos hobbits colocando a mão sobre a testa para enxergar melhor Parece Respondeu o outro parando o trabalho para dar uma olhada melhor Gandalf era só um ponto indistinto na estrada distante agora Não sei porque esse povo da gente grande tem tanta pressa Esses dias vi dois outros passando aqui também como se tivessem fogo na rabeira das vestes Estavam de capa preta e pararam o Doderic pedindo informações sobre um bolseiro Ele disse que aqui só tem o sacola e que se eles quisessem achar um bolseiro teriam que ir até Beirágua Doderic indicou o caminho e eles nem agradeceram Saíram em disparada que nem um mago ali Esse povo é muito estranho O outro hobbit meneou a cabeça em concordância crítica do amigo e eles voltaram a trabalhar Gandalf passava veloz pelas belas e tranquilas terras do condado Aquela era a quarta sul de terras mais planas e campos cultivados onde as tocas eram raras e as casas e celeiros de telhado de palha eram comuns Gandalf desviou de uma carroça abalroada de feno estava no caminho que ia do povoado de Vale Cumprido até a vila de Alfineteiro que ficava nas bordas das colinas verdes Lá ele cortaria caminho pela floresta e com sorte chegaria pela manhã do dia seguinte a vila dos hobbits A noite estrelada já invadia as terras cinzentas quando o mago avistou a vila de Alfineteiro não passou por ela mas cortando o caminho pelos campos entrou na floresta das colinas verdes e num trote um pouco mais lento Shadowfax seguiu entre as árvores ágil como se conhecesse o caminho quando chegaram a estrada do tronco Shadowfax parou esperando o mago lhe dar a direção que deveria seguir Nem para a direita nem para a esquerda meu bom amigo nosso caminho segue em frente falou o mago e apontou Lá naquelas luzes distantes está o nosso destino A longa distância entre campos e pequenas colinas erguia-se uma colina maior uma pequena luz piscava no topo e outras piscavam abaixo dela abaixo são as luzes dos lampiões que ficam acesas durante a noite a luz acima é a que fica sobre a porta de bolsão isso quer dizer que a toca não está vazia resta saber se são o sacola ou se para o meu desespero ainda seja Frodo que esteja morando ali o mago pediu pressa Shadowfax e ele desceu a colina correndo como o vento antes da tempestade metade da manhã já havia passado quando Gandalf parou no estábulo de Ed Cova Miúda em Beirágua bom dia senhor Gandalf disse ele surpreso como sempre o senhor aparece quando a gente menos espera o que posso fazer pela vossa pessoa Ed então notou Shadowfax e seus olhos se arregalaram caramba que cavalo bonito senhor Gandalf nem parece que é real ele é seu não pequeno Ed respondeu o mago descendo do cavalo e fazendo Ed ficar ainda mais espantado por não ver cela ou arreio e sim podes fazer algo por mim este nobre cavalo precisa de água e feno frescos não precisas guiá-lo ele irá te seguir e me esperar até que o volte Gandalf acariciou o doço do cavalo e disse algo numa língua que Ed não entendeu mas o cavalo pelo jeito sim pois seguiu para o estábulo parando na frente de uma das manjedouras Ed demorou para sair do estupor de maravilhamento em que estava precisando de um estalo dos dedos do mago na frente do seu rosto para retornar à realidade oh sim claro vou buscar agora mesmo falou Ed e saiu correndo para dentro do celeiro sem tirar os olhos de Shadowfax Gandalf andou a passos rápidos agradecendo sua má fama com os pequenos que o cumprimentavam com um aceno de cabeça e já voltavam aos seus afazeres ou seguiam seu caminho sem retê-lo com perguntas ou conversas amigáveis olá senhor Gandalf disse uma voz idosa que vinha de uma das janelas da taverna folha de era era papai dois pés vizinho do feitor se está procurando pelo bolseiro ele se foi não mora mais em bolsão agora quem mora lá são os sacola disse ele solícito e animado por dar uma notícia em primeira mão olá senhor dois pés respondeu Gandalf parando e virando-se para a janela sabe me dizer se o feitor está em casa está sim quando saí ele estava replantando umas rosas silvestres em vasos maiores na frente da toca disse que precisava esfriar a cabeça ele tinha acabado de voltar de bolsão Gandalf agradeceu e saiu apressado não dando chance ao velhinho ansioso por estender a conversa ele tinha pressa chegou a vila dos hobbits passou a ponte e subiu a estrada até a rua do bolsinho e lá estava o velho Gamdi ajoelhado com as mãos cheias de terra falando com as plantas como se fossem pessoas eles ainda vão me deixar doidinho onde já se viu cortar a árvore porque dá folha demais para rastelar por isso não gosto de mudanças ainda mais quando são para pior se é que vocês me entendem senhor Gandalf exclamou de repente o feitor tão surpreso quanto Ed não achei que veria o senhor tão cedo agora que o senhor Frodo se foi é exatamente sobre o senhor Frodo que quero conversar mestre Ramfas disse o mago quando ele partiu o senhor Frodo me deixou numa bela enrascada senhor Gandalf não suporto mudanças esses sacola bolseiros não são boa gente não me perdoe palavreado mas já ando de cabeça quente há dias mudaram assim que o senhor Frodo se foi levando meu Sam com ele faz nem uma semana e eles já estão mudando tudo querem até cortar a árvore da festa senhor Gandalf pode uma coisa dessas não suporto mudanças e esse povo da gente grande perambulando pelo nosso condado na noite que o senhor Frodo partiu veio um todo de preto misterioso me deu calafrios o velho Gandalf chacoalhou o corpo pediu sobre o senhor Frodo eu respondi que ele não morava mais aqui e que tinha se mudado para Buckeimburgo e despachei o sujeito não suporto mudanças não na minha idade e menos que tudo mudanças para pior pior é uma palavra ruim disse Gandalf e espero que você não viva para ver isso Gandalf ainda teve que ouvir muitas reclamações e desabafos do velho Gamge sempre terminados com não suporto mudanças mas agora Gandalf já sabia que Frodo não partira antes como ele havia pedido na carta e os cavaleiros sabiam para onde ele havia se mudado e estavam em seu encalço ou já o haviam capturado Gandalf afastou os temores de si precisava de esperança e coragem se despediu do inconformado feitor e voltou à beirágua sentiu um delicioso aroma de comida vindo do dragão verde mas isso teria que esperar a urgência era demasiada e o tempo estava correndo contra ele Shadowfax estava bem alimentado e isso teria que ser o suficiente saiu de beirágua rumo a Cricôncavo como se estivesse em fuga alucinada foi apenas no outro dia que Gandalf passou a ponte dos arcos de pedra e chegou a Bukenburgo encontrando-a empolvorosa hobbits correndo de um lado para o outro com foices machados e garfos de feno nas mãos cavaleiros negros senhor Gandalf disse hobbit guarda cerca quando o mago parou para pedir informações não sei que direção tomaram se ainda estão aqui estamos procurando ouvimos as cornetas em Cricôncavo e agora está essa loucura que o senhor vê Cricôncavo exclamou Gandalf assustado e não esperou qualquer resposta de hobbie saindo em disparada cortando o caminho pelos campos quando chegou a casa em Cricôncavo viu que o portão de madeira estava aberto desceu de Shadowfax e desembanhou Glamdrin seu aço brilhando tenuamente a luz clara do dia entrou pela abertura do portão e andou devagar em direção a casa a porta redonda tinha sido arrombada Gandalf ouvia o som distante do alvoroço dos hobbits mas ali tudo estava em silêncio a casa estava vazia nem hobbits nem cavaleiros olhou mais uma vez ao redor seus olhos pousaram no chão no chão da entrada e lá estava a capa de Frodo que Gandalf logo reconheceu eles o levaram disse Gandalf num sussurro desesperado saiu apressado da casa embainhando a espada subiu em Shadowfax e saiu novamente ele precisava encontrá-los passou como um borrão pelo portão norte de Buckingburgo e seguiu pela grande estrada já estava no trecho onde a estrada era ladeada por fileiras de árvores quando ouviu distante à direita o som sinistro de um dos cavaleiros Shadowfax seguiu para lá mas nada encontraram outro oito mais para o leste seguiram naquela direção mas novamente nada encontraram a esperança já abandonava o mago quando lhe pareceu ver dois cavaleiros seguindo para abrir vamos para abrir Shadowfax com a última força que te restar meu amigo Shadowfax relinchou e ergueu as patas dianteiras e num impulso cavalgou em direção à cidade enquanto o sol do entardecer descia nas colinas ao oeste já era noite quando Gandalf chegou ao portão oeste de Bree ele estava fechado como era o habitual depois do anoitecer mas não havia ninguém na guarita nem sinal de luz ou presença na casa do porteiro Harry está aí é Gandalf um pequeno foco de luz amarela apareceu atrás da vidraça de uma das janelas e em seguida o porteiro Harry saiu da casa que ficava ao lado do portão erguendo em uma das mãos uma lamparina perdão pela demora senhor Gandalf quando eu ouvi os cascos do cavalo pensei que fosse outra pessoa e me escondi já vou abrir só um bocadinho Gandalf ouviu um estalo e o portão se abriu revelando um Harry assustado olhando os dois lados da estrada com apreensão quem você achou que eu era Harry o porteiro então contou dos dois cavaleiros encapuzados que chegaram ao portão na segunda feira me senti todo gelado senhor Gandalf como se o sangue do meu corpo tivesse sido tirado e eles voltaram a vila depois disso perguntou o mago não ainda bem espero que não voltem nunca mais disse o porteiro olhando em intervalos para o lado de fora do portão assim também espero Harry falou Gandalf não querendo alarmar ainda mais o já aflito porteiro o mago se despediu de Harry e seguiu trotando pela rua até chegar em frente a estalagem do pônei empinado enquanto ele descia de Shadowfax Nob serviçal do dono da estalagem veio ao seu encontro senhor Gandalf surpreendeu-se ele quando viu quem era o recém-chegado as coisas não param de acontecer aqui na vila mal termina uma já começa a outra esse cavalo deve ser do sul a gente não tem cavalo tão bonito assim por aqui quer que eu leve ele para o estábulo quero sim Nob carrapicho está na cozinha preciso ter uma conversa séria com aquele trapalhão tá sim seu Gandalf tá fazendo jantar ele vai cair durinho quando vir o senhor dependendo da resposta que ele me der será isso mesmo que irá acontecer Nob Gandalf seguiu Nob até o pátio interno e enquanto o servente seguia para a direita com Shadowfax rumo ao estábulo o mago foi para a esquerda e subiu um pequeno lance de degraus abrindo a porta que dava para a cozinha quando o carrapicho que estava picando vegetais na enorme mesa de madeira viu Gandalf ele quase caiu duro no chão de verdade tão branco e assustado ele ficou mas em vez de cair ele ajoelhou-se na frente do mago de mãos entrelaçadas e tremendo inteiro Senhor Gandalf perdoe este estabanado taberneiro não foi por querer não encontrei ninguém que pudesse ir até Bolsão e depois bem depois as tarefas foram se acumulando e uma coisa leva a outra carrapicho fitou o rosto implacável e sério de Gandalf e em desespero acrescentou mas eu fiz tudo o que o senhor mandou quando ele chegou aqui não deixei ninguém fazer mal a ele e entreguei a carta como havia pedido mesmo que com atraso carrapicho engoliu a saliva nervoso ele foi embora hoje de manhã senhor Gandalf eu insisti para ele ficar mas aquele caminheiro passo largo o convenceu a ir com ele passo largo gritou Gandalf interrompendo as desculpas do taberneiro sim senhor receio que sim senhor confirmou carrapicho pesaroso eles pegou apesar de tudo que pude fazer e eles se foram com ele eles se comportaram de um jeito muito esquisito todo o tempo que estiveram aqui voluntariosos poderíamos dizer asno tolo gritou o mago deixando cevado carrapicho de olhos arregalados esperando seu fim mas não foi o que aconteceu cevado três vezes valoroso e querido Gandalf levantou o taberneiro e o abraçou forte é a melhor notícia que tive desde o meio do verão vale pelo menos uma moeda de ouro continuou Gandalf depois do abraço ao confuso e aliviado carrapicho que sua cerveja receba um encantamento de suprema excelência por sete anos agora posso ter uma noite de descanso a primeira nem me lembro desde quando bom então o senhor deve estar com fome vou lhe preparar uma reforçada refeição e o quarto de sempre que dá para o norte mesmo com toda a ocupação dos últimos dias esse ainda está vago e será por minha conta eu insisto pelas confusões que eu causei cevado meu bom cevado sua memória é uma dispensa atolada mas seu coração é uma sala aquecida no inverno obrigado meu amigo realmente preciso de um bom jantar enquanto Shadowfax se banqueteava com feno de qualidade água fresca e todos os paparicos de Nob Gandalf comia seu primeiro jantar decente depois de meses um mago se preparava para dormir quando ouviu um estrômeno seguido por gritos e confusão correu para o salão principal da taberna a tempo de ver cinco cavaleiros negros através das janelas passando em grande galope pela rua indo para o portão sul cevado e os demais que estavam no salão taparam os ouvidos e gritavam apavorados por conta dos uivos terríveis dos Nazgul Gandalf sentia como o medo tomava conta de todo o ar e depois que os cavaleiros já estavam a uma certa distância o mago sussurrou algumas palavras colocando uma das mãos sobre o anel Narya em seu dedo ninguém somente ele podia vê-lo pois esse é um dos atributos dos grandes anéis feitos em Eregion por Celebrimbor e como despertando de um pesadelo cevado e os demais tiraram as mãos dos ouvidos olhando confusos ao redor Harry veio correndo pela estrada entrando esbaforido pela porta principal do salão eles derrubaram o portão eles derrubaram o portão gritava Harry desvairado Gandalf foi até a ele e o acalmou segurando sua mão e o olhando nos olhos até ele respirar normalmente está tudo bem Harry eles já se foram confortou o mago com suavidade então se virou para os demais acalmem-se todos eles já se foram com certeza já passaram o portão sul mal Gandalf terminou de falar já vieram alguns moradores daqueles lados com as novas de que os cavaleiros haviam realmente passado o portão sul mas não o haviam derrubado pois já estava aberto alguém o abriram pouco antes viu Samambaia e mais algum ajudante pago com ouro com certeza pensou Gandalf então começou o burburinho de conversas no salão e a cada instante novos moradores hobbits e homens chegavam para contar ou saber mais novidades e detalhes do acontecimento e o fim do mundo parecia agora palpável e certo em meio a tudo isso Gandalf foi esquecido e o mago aproveitou a dádiva esgueirando-se até o seu quarto deitando depois de muito tempo numa cama macia por mais que seu coração desejasse seguir imediatamente os cavaleiros negros seu corpo precisava demasiado daquele descanso Frodo estava com passo largo e ele decidiu confiar na sagacidade e experiência do Dunstan eles aguentarão essa noite e com essa esperança Gandalf adormeceu ainda não havia amanhecido quando Gandalf saiu do pônei empinado rumo ao leste atrás de Frodo e dos cavaleiros cevado havia abastecido com comida e enchido seu cantil de água assim como não faltava capim para Shadowfax à beira do caminho mas pouco tempo eles dedicaram ao descanso como o mago havia deduzido a Aragorn levaram os pequenos pelas florestas e charcos e naquelas regiões com astúcia de passo largo os Nazgul não os encontrariam o próximo ponto de possível confronto era o topo do vento onde uma vez ficara a torre de Amon Sul antes de ser queimada e destruída é para lá que vamos Shadowfax com toda a velocidade que conseguir meu amigo a intenção do mago era esperar por Frodo ali mantendo os cavaleiros à distância mas isso se provou muito mais difícil do que o mago esperava durante o trajeto na grande estrada Gandalf nada ouvira dos uivos aterrorizantes dos cavaleiros mas agora que a tarde do segundo dia começava a minguar e ele já avistava o monte com suas bordas escurecidas pelo entadecer ele ouviu não muito longe dali os gritos frios e estridentes dos servos do senhor sombrio Gandalf não os temeu e com um grito de ira ele cavalgou até ao monte contornando-o e depois entrou numa antiga trilha entre as colinas subindo até alcançar os remanescentes da antiga torre que se resumiam a um anel de pedras desmoronadas com pequenos tufos de capim como companheiros Shedonfax sapateou e relinchou estavam parados entre as ruínas ao lado do montículo de pedras quebradas e olhavam a imensidão das terras enquanto o dia afindava os gritos ocasionais dos cavaleiros antes distantes começavam a se aproximar eu sei meu amigo eles nos atacarão assim que a noite chegar falou Gandalf acariciando o pescoço de Shedonfax podes descer o monte e me esperar fora do perigo não lhe pedirei para passar essa prova comigo os servos de Mordor trazem loucura e confusão aos seres viventes e eu não sei quantos vêm ao meu encontro posso não conseguir protegê-lo de todos os seus ataques mas o cavalo ficou ao lado de Gandalf afagando a mão do mago com a bochecha essa era a forma dele dizer que ficaria com ele até ao amargo por fim se assim tivesse que ser uma grande amizade já unia aqueles dois companheiros o sol já havia sumido no horizonte e a penumbra agora tomava conta de todas as terras Gandalf se preparou concentrado e vigilante não precisou esperar muito o primeiro cavaleiro já podia ser visto subindo a trilha da colina mas ele não conseguiu entrar no anel de ruínas onde estava Gandalf pois uma grande baforada de chama azul veio em sua direção e ele precisou recuar para onde a magia de Gandalf não o alcançasse para a sorte do mago a trilha era a única forma de chegar a cavalo no topo do monte ele só precisava mantê-los fora do anel raio flamejante após raio flamejante hora verde hora vermelho para amarelo e os Nazgul não conseguiam ultrapassar sua barreira por mais que tentassem seus cavalos negros relinchavam erguiam as patas dianteiras e recuavam Shedonfax se mantinha firme a sombra e o medo de Mordor não pareciam ter efeito sobre ele e por um bom tempo a tática do mago funcionou no entanto quando a madrugada já avançava os Nazgul mudaram sua forma de atacar escalando as paredes íngremes até Amon Sul sem os cavalos cercando o anel do topo e encurralando Gandalf eles o atacaram em sincronia vindo de todos os lados o mago enqueceu sua espada Glambryn parando o primeiro golpe da lâmina negra de um deles então rapidamente criou um anel de fogo ao redor dele de Shadowfax que apesar do grande perigo se mantinha firme antecipando a direção que o mago iria atacar e virando-se com ele como se fossem um único guerreiro o dia estava amanhecendo e Gandalf teve de tomar uma decisão difícil eles não podiam mais ficar ali mesmo com a proximidade do dia ele não poderia lutar por mais tempo contra os nove logo os Nazgul venceriam a barreira de chamas e estariam sobre eles ele teria que abandonar o topo do vento eu os levarei para longe com sorte eles me perseguirão e Aragorn terá uma chance de passar despercebido com Frodo Gandalf viu uma pequena brecha no círculo dos Nazgul uma chance e ele precisava ser rápido Gandalf deu um grito Egoroy fora daqui demônios num instante as chamas desapareceram e no outro instante Shadowfax saltou entre dois Nazgul tão rápido que os inimigos não tiveram tempo para um contra-ataque Shadowfax desceu em disparada a trilha da colina enquanto ouviam os gritos enraivecidos dos Nazgul das ruínas mais acima Gandalf seguiu para o norte e percebeu que quatro cavaleiros negros os perseguiam não conseguiu tirar todos do caminho de Frodo mas agora passo largo teria quatro cavaleiros a menos para enfrentar pensava o mago com um pouco de alívio no coração longa foi aquela fuga enganadora até ao norte os cavalos negros eram velozes roubados do povo do povo de Rohan mas Shadowfax era o príncipe dos mearas rápido como o vento e resistente como a rocha quando Gandalf já estava próximo a charneca a Aethen os cavaleiros desistiram de o perseguir e rumaram para sul provavelmente vão para o Val na tentativa de interceptar Frodo preciso chegar a Valfenda e mandar ajuda mas as terras em que agora estavam eram pedregosas e íngremes ele teria que escalar atravessar o rio Fonte Gris que entre aqueles montes era apenas um pequeno córrego e do outro lado descer pelo norte até ao vale oculto e isso só poderia ser feito a pé aqui nos separamos meu bom amigo retorna para as tuas terras e quem sabe no futuro ainda cavalgaremos juntos mais uma vez falou o mago depois de descer do cavalo à beira do rio Gandalf beijou a testa de Shadowfax que acariciou o rosto do mago com a bochecha em resposta assim se separaram aqueles companheiros Shadowfax correndo pelos campos altivo veloz e belo de se ver e Gandalf escalando as pedras onde não havia trilha e o viajante precisava criar seu próprio caminho Bilbo saiu pela porta da frente da casa de Elrond e uma brisa fria soprava no vale de Valfenda pintado com as cores do outono Bilbo fechou os botões de seu casaco por cima da barriguinha saliente enquanto caminhava indo em direção aos estábulos sentia mais o frio em seus velhos ossos pensava o hobbit e mesmo assim sorriu a velhice não o atormentava quando chegou aos estábulos viu vários elfos se preparando para montar e partir Gildor havia mandado mensageiros a Valfenda e Elrond com urgência ordenara que os que fossem fortes o suficientes para enfrentar os cavaleiros negros saíssem à procura dos pequenos no ermo Bilbo foi até um dos elfos que arrumava uma bela cela com pequenas cinetas presas a ela e pedras brilhantes bordadas no cabresto já havia me esquecido de quão grandes e majestosos são esses cavalos meu bom elfo mas por que estás colocando cela neste aqui sempre vos vejo cavalgar sem esse aparato próprio da nossa gente perguntou Bilbo Glorfindel que preparava o animal tens razão em várias coisas mestre bolseiro respondeu Glorfindel Asfalot é grande e majestoso e teu povo muito pequeno se comparado a ele não sei o que me aguardará na estrada frente mas caso a necessidade chegue e Asfalot tenha de carregar teu parente e outros de tua gente cela e cabresto lhes darão mais segurança numa fuga Glorfindel viu o olhar desconfiado de Bilbo e acrescentou não lhe menti quando disse que Asfalot nunca deixa cair quem eu lhe mande carregar mas os cavaleiros negros trazem com eles um temor que poucos conseguem resistir e melhor será que o medo de cavalgar sem apoio não seja acrescentado ao que já terão de enfrentar como sempre estás correto em tuas palavras nobre Glorfindel Bilbo então pegou uma das pequenas cinetas na mão olhando-a com curiosidade não seria melhor tirá-las bom elfo são belíssimas mas avisarão os inimigos de tua chegada antes mesmo que te vejam os inimigos e os amigos essa é minha esperança Aragorn reconhecerá seu som mesmo ouvindo a distância se estiverem escondidos saberão que não sou um dos que os perseguem quanto aos inimigos não os temo coisas piores que os Nazgul já enfrentei quando caminhei na terra média pequeno mestre Glorfindel abaixou-se para ficar à altura de Bilbo não te aflijas encontraremos Frodo e o traremos para o vale leve toda a sorte que puder carregar meu bom amigo disse Bilbo com os olhos marejados e a preocupação por Frodo estampada em seu rosto Glorfindel pôs a mão sobre o ombro de Bilbo e o hobbit colocou sua mão sobre a do elfo Glorfindel subiu em Asfalot e num impulso saiu em disparada pelo caminho atravessando a ponte de pedra e sumindo nas árvores do outro lado Bilbo olhava de longe era manhã do dia 18 de outubro quando Gandalf sorriu aliviado ao olhar para a casa de Elrond abaixo e o vale oculto brilhando com a luz do sol na sua frente Lindir que colhia pêssegos no pomar depois dos campos foi o primeiro a vê-lo descendo a montanha foi até ao seu encontro e lhe contou todas as novas aliviando o coração de Gandalf pois a ajuda já havia sido mandada passaram pelo pátio e entraram na casa seguindo para o pátio interno Bilbo estava lá e não conteve sua alegria ao ver o mago correndo até ele e o abraçando forte pela cintura Gandalf Gandalf como meu coração está alegre e confortado em rever-te já soubeste de todas as notícias ou trazes alguma contigo falou ansioso hobbit minhas notícias não são muito diferentes ou trazem mais esperança que as que vós já tendes aqui Bilbo bolseiro mas vamos contarei tudo a ti e a mestre Elrond onde ele está na biblioteca vou contigo até lá mas depois tu precisas descansar meu velho amigo estás um verdadeiro desastre Gandalf sorriu mas com pressa subiu para a biblioteca com Bilbo e seus calcanhares longa foi a conversa que tiveram Gandalf Elrond e Bilbo depois o mago finalmente tomou um longo banho quente e descansou pois a sorte de Frodo não estava mais em suas mãos Gandalf Gandalf está pequeno mestre estão maravilhosas eu diria Bilbo sorriu mais satisfeito ainda mas o mago continuou o que gostaria mesmo de saber é se já mudaste a parte em que encontras Gollum o sorriso de Bilbo sumiu de seu rosto precisas contar a verdade em tua história Bilbo independente do polimento que der a ela a advertiu o mago Bilbo iria responder mas Lindir entrou no quarto interrompendo perdão mestre Bilbo Mithrandir mestre Elrond o chama com urgência ele está se dirigindo a encosta do rio e pede que o encontres lá Gandalf deixou o livro sobre a escrivaninha de Bilbo e saiu apressado passando os corredores da grande casa descendo os degraus depois da porta de entrada indo pelo caminho vendo Elrond mais adiante numa alta encosta mais à frente da ponte estou aqui como pediste mestre Elrond o que aconteceu falou Gandalf ao chegar na encosta a cachoeira borbulhava nas pedras abaixo deles nossos corações estavam tranquilos após Glorfindel nos avisar que encontrará Frodo e seguia com Aragorn e os pequenos na estrada mas sua voz veio até a mim novamente pedindo ajuda pois os servos de Mordor os alcançaram logo após o túnel agora o pequeno foge montado em Asphalad com os nove em seu encalço disse a Glorfindel que ajuda está a caminho Gandalf olhou para a direção do Val assustado mas o que podemos fazer para ajudá-los daqui Elrond Elrond mostrou o rio abaixo e lhe mostrou o anel que estava em seu dedo então Gandalf lembrou-se Elrond e Gandalf tomaram posição no penhasco e erguendo as mãos onde estavam os anéis Nária e Vilha sussurraram palavras antigas que só os sábios e conhecedores dos segredos compreendiam a água começou a se agitar formando grandes ondas que se revolviam em grande alvoroço formas de cavalos surgiram nas águas e com estrodo a avalanche desceu para o barco e com estrodo Nária Música e com a estrodo A CIDADE NO BRASIL